Boa noite a todas e todos. Sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega de medalha tiradente em caráter pós-mortem ao saudoso ex-deputado federal, senhor Esmerino Oliveira Ruda Coelho, político nato. Gostaria de convidar para compor a mesa, representando a família, meu irmão, meu amigo, Goni Arruda, por favor. Gostaria de convidar para estar à mesa também conosco o ex-governador Luiz Filipe, Fernando Pezão. Também para estar à mesa conosco o deputado federal, representando o prefeito Eduardo Paes, Marcelo Calero. Convidar o vice-procurador da Procuradoria-Geral do Estado, doutor Flávio Willemann. Convidar a doutora Mônica Sardas para estar conosco, desembargadora do TJRJ. Convidar o meu presidente querido. Hoje é o dia dos ex-presidentes aqui presentes. Sejam todos bem-vindos. Em nome do nosso clube de regatas do Flamengo, convido para estar conosco, Luígeus Rodolfo Landim. Vem para cá, meu irmão. Também convido para estar conosco, Rubens Lopes da Costa Filho, nosso presidente, a querida Ferge. Para estar conosco também, o presidente da OAB, RJ, Luciano Bandeira. Vem para cá, meu irmão. Obrigado. Obrigado. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Obrigado. 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 Brasil. Brasil. Obrigado. Brasil. Brasil. Obrigado. Brasil. 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 É. 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 Único. É. 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 Quero saudar mais uma vez a todas e todos Estão conosco as filhas do nosso homenageado Iná Cristina, Iná Valéria e Iná Valquíria Sejam todas bem-vindas André Arruda, sobrinho do homenageado Também Eduardo Arruda, sobrinho do homenageado Elizabeth Arruda, sobrinha do homenageado Luiz Fernando Miranda, gênero do nosso homenageado Vicente Arruda, sobrinho do homenageado Desembargadora Letícia Sarda, seja bem-vinda A nossa amiga ex-deputada Alice Tamborindeng Meu irmão Paracambiense, Vicente Loureiro Conselheiro da AG Transp Hamilton Vasconcelo, presidente da Comissão de Turismo da UAB Rodrigo Dush, vice-presidente-geral do Flamengo Alex Moreira, representando Júlio Porto Antenor Barros Leal, presidente BR Plus Marco Laporta, vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro Ex-presidente do Flamengo, Kleber Leite Ex-presidente do Flamengo, Luiz Augusto Veloso Marcelo Itagiba, nosso amigo deputado federal Ex-deputado federal Sebastião Rodrigues, ex-secretário de Estado Maria Cláudia Silva Roberta Arruda Esposa do senhor Vicente Arruda Priscila Araújo Roquete, gerente de operações da REN TV Júlio Consentino, diretor executivo da REN TV Padre Omar está aí? Nosso reitor do Santuário Cristo Redentor Nosso amigo, irmão Leleco Barbosa Mais uma vez, boa noite a todas e todos Quero iniciar esta minha fala expressando a grande satisfação Sentimos em poder prestar esta merecida homenagem Ao ex-deputado federal pelo Estado do Ceará Esmerino Arruda Pelos seus 100 anos do seu nascimento A entrega desta medalha Tiradentes, maior honraria concedida Pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro É um justo reconhecimento à sua trajetória política E como parlamentar que se notabilizou especialmente Em dedicar boa parte do seu tempo em ajudar os mais carentes Com uma forte atuação voltada ao social Arruda deixou também um inestimável exemplo aos seus filhos Por meio de valores éticos e de sua generosidade com os mais pobres e necessitados Ele exercia o auxílio ao próximo quase como um sacerdócio de vida Médico e empresário Esmerino Arruda estudou no ginásio Sobralense O Colégio Castelo Branco e no Liceu do Ceará Tendo-se formado pela Faculdade Fluminense de Medicina Em 1946, em Niterói, no Estado do Rio de Janeiro Nosso homenageado pertence à tradicional família Oliveira Grangense e dos Arruda Coelho de Sobral Sendo o primeiro de seus integrantes a entrar para a vida pública Iniciou sua carreira política no Estado do Ceará Elegendo-se pela primeira vez como deputado federal no ano de 1954 Tomando posse no plenário do Palácio Tiradentes Na época, sede da Câmara Federal da então capital da República A cidade do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro Foi reeleito para o segundo mandato em 1958 Sendo inclusive líder do Partido Social Trabalhista em 1962 Ano em que foi reeleito para o terceiro mandato Com grande reconhecimento popular Político nato foi um dos principais coordenadores da campanha de Jânio Quadros A presidência da República Com João Goulart como vice Participou ativamente da conhecida campanha da legalidade Para garantir a posse de Jango na presidência do Brasil Após a renúncia de Jânio Quadros Ressalta-se que na sua vida parlamentar, Esmerino Arruda Integrou-se às comissões de saúde e de economia da Câmara dos Deputados Na sua passagem pelo Poder Executivo Foi eleito prefeito de sua terra natal, município de Granja, no Ceará E aos 86 anos comandou a cidade pela segunda vez Na eleição para o mandato 2009-2012 Sempre com vitalidade e consciência social No Rio de Janeiro foi proprietário da alocadora de televisões Com a matriz fundada na década de 60 Gerando centenas de empregos diretos e indiretos Arruda também exerceu a função de diretor do Instituto de Aposentadorias e Pensões Dos empregados em transporte e cargas E atuou no setor hoteleiro Tendo criado um dos primeiros hotéis de rotatividade no centro do Rio de Janeiro Finalizo esta minha fala reafirmando Que nos sentimos honrados em poder homenagear Esmerino Arruda Por sua valorosa trajetória que se notabilizou Por sua devoção em servir ao próximo Estendo essa homenagem também aos seus familiares presentes Imagino, Gônia Arruda, o quanto vocês devem se sentir orgulhoso Pelo laigado deixado, pelo saudoso Esmerino Cujos grandes exemplos serão sempre lembrados e exaltados Nossas homenagens, parabéns Convido para fazer uso Da fala o doutor Luciano Bandeira Presidente da nossa OAB Obrigado, presidente Boa tarde Começo cumprimentando o nosso presidente da Assembleia Legislativa O deputado André Siciliano O ex-governador Luiz Fernando Pezão O deputado federal Marcelo Calero Meu querido amigo Flávio Willemann Da Procuradoria do Geraldo Estado do Rio de Janeiro A desembargadora Mônica Sardas O presidente da maior instituição do mundo O Clube de Regaço Flamengo Luiz Rodolfo Landim Aproveito Aproveito para cumprimentar todos os advogados e advogadas rubro-negras Na pessoa do vice-presidente, querido amigo Rodrigo Dunsch Aqui presente Cumprimentar o Rubens Lopes Presidente da Ferg Cumprimentar também a maior liderança Que a advocacia do Estado do Rio de Janeiro Já produziu nesse país Nosso membro do horário vitalício do Conselho Federal Felipe Santa Cruz de Oliveira Escalés Que é aqui presente E cumprimentar o Goni Arruda Parabenizá-lo pela homenagem Que o seu pai, Osmerino, está recebendo Deputado federal em 1954 O importante E de forma muito breve Dizer que Aqui a gente junta várias paixões E principalmente A homenagem a alguém Que exerceu a atividade parlamentar Que é tão cara E durante muito tempo Ficou criminalizada no nosso país No nosso país A política Ela é o único caminho De solução dos conflitos Das divergências que existem De forma calma Tranquila Pacífica Ordeira E através do processo democrático Então Eu parabenizo muito o Goni Arruda E pela homenagem ao seu pai Eu tenho certeza Que ele é um orgulho Para todo o Estado do Ceará Muito obrigado 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 Doutor Luciano Concedo a palavra Ao doutor Flávio Willeman Excelentíssimo Senhor presidente Da Assembleia Legislativa Deputado André Siciliano Quero cumprimentar Todos Os presentes Da classe política Na pessoa Do governador Luiz Fernando Pesão Com quem tive a honra E o prazer de trabalhar Na Procuradoria Geral do Estado E digo que sou testemunha Do trabalho sério Importante E relevante No momento difícil do Estado Para a sua recuperação fiscal Naquela época Quero cumprimentar A todos os colegas advogados Na pessoa do meu presidente Luciano Bandeira Quero cumprimentar Todas as mulheres E magistrados presentes Na figura Da desembargadora Mônica Sardas E me permitam A desembargadora Na desembargadora Letícia Sardas Que tanta falta faz Ao nosso Tribunal de Justiça Após a sua aposentadoria Quero cumprimentar A todos os rubro-negros Presentes Na figura Do presidente Rodolfo Landim Que faz uma excepcional gestão E não apenas Gestão desportiva Mas apenas Mas também Glorificando a sua torcida Com tantos títulos Nos últimos tempos Cumprimentar O presidente Rubem Lopes Que há tanto tempo Preside a FERG E faz do Estado Do Rio de Janeiro De muitos fluminenses A felicidade Com o nosso campeonato estadual E tantos outros campeonatos Cumprimentar aqui O deputado Marcelo Calheiro Deputado federal Representando O prefeito Eduardo Paes Que tanto orgulha O Estado E o município Do Rio de Janeiro Na Câmara Federal E Goni É um prazer Estar presente Numa solenidade Que homenageia O seu pai E cumprimento Você E todos os seus familiares A pouco via A biografia Do doutor Esmerino Um político nato Mas que Contribuiu muito Para o Estado Do Rio de Janeiro Pois aos 28 anos Exerceu A liderança A chefia Do que hoje Conhecemos Como Hospital Federal De bom sucesso Aqui no Estado Do Rio de Janeiro Então A homenagem Que a Lerge Presta Ao deputado Esmerino Em memória Na pessoa De seus familiares É de uma justiça Ímpar E eu tenho apenas Que parabenizar O deputado André Siciliano Por essa homenagem Por essa gentileza E por esse reconhecimento Ao homem público Que foi o doutor Esmerino Então Muito obrigado Pela oportunidade Parabenizo toda a família Pela justa E merecida homenagem Goni Doutor Flávio Essa homenagem Fruto de uma foto Que eu recebi Do Goni Estava Osmerino Do lado Do Ulisses Guimarães Ele na presidência Lá do Tiradentes O Ulisses Guimarães Presidindo os trabalhos Falei Essa cadeira aí Eu também aceitei Não é Alice Então Saudar Ricardo Amaral Aqui O nosso amigo O rei da noite Saudar também Marcelo Alves Ex-presidente Da RioTour Saudar Meu irmão Meu amigo Felipe Santa Cruz Saudar Os ex-presidentes Hélio Ferraz Edmundo Santos Silva Kleber Leite Que presente também Meu irmão Amigo Alvinho O Elcio Venâncio Também presente Meu tio também Quanto tempo que eu não via É Elcio Eu queria Chamar aqui as filhas As Inais Por favor É chegado o momento solene De entrega da medalha Tiradentes Maior honraria Ofendido por ex-parlamento Ao ex-deputado federal Esmerino Arruda Obrigado Obrigado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Passo a palavra à filha do nosso homenageado, Iná Cristina. Legenda Adriana Zanotto E eu acho que para todos que estão aqui, tem uma história bonita para contar, que viveu com meu pai. Eu fui para Brasília muito jovem, eu tinha 10 anos de idade e o meu pai saiu daqui do Rio de Janeiro, largou a medicina em 55, 54, foi eleito. E nós fomos para Brasília e lá nós vivemos uma aventura, na verdade, porque Brasília não tinha nada naquela época. E o meu pai sempre foi um homem de um espírito aventureiro, uma pessoa que só esbanjava alegria onde passava. As mesas dele, em todos os restaurantes eram sempre as mesas mais animadas e ele deu um grande exemplo para nós, filhos, que foi o exemplo de muita garra, muito empreendedorismo e uma fortaleza que eu nunca pude ver em ninguém. E eu reparo que tanto eu quanto os meus irmãos, nós puxamos isso do papai, que é nunca desistir e nunca ter preguiça para nada. Sempre foi uma pessoa que era alegre e era uma pessoa forte. A gente fazia viagens com ele e tem uma história muito engraçada de uma grande amiga da Iná, que é a Patrícia, casada com o Marco Aurélio Alencar, que ela diz assim, Viajar com o Esmerino, Iná, teu pai é uma aventura. A gente tem que sair com uma malinha pequena na mão porque ele vai fazer milhões de coisas diferentes e tudo que ele faz é muito bom. Então, eu queria agradecer a vocês pela presença e dizer que eu tenho certeza que cada um que está sentado aqui hoje e que teve a oportunidade de conviver com o meu pai tem uma história bacana e uma história linda para contar a respeito dele. Eu estou imensamente feliz de estar recebendo esse prêmio e eu tenho certeza que vocês, sim, já não vou esquecê-lo, porque o papai, para nós que somos filhos, ninguém vai esquecer, mas realmente é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Está presente também o nosso amigo, nosso irmão flamenguista, nosso doutor Hariman, ex-procurador da Assembleia. E passo e convido agora, para usar da palavra, o nosso amigo Goni, fazer, por favor, Goni, você que foi presidente também da Assembleia Legislativa do Ceará, quero que você possa usar a tribuna aqui, por favor. Então, vamos lá. Bom, muito boa noite a todos. Hoje, evidentemente, um dia de agradecimentos. Bem, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, meu querido amigo, deputado André Siciliano, sobre quem falarei na sequência. Excelentíssimo senhor ex-governador, meu amigo Luiz Fernando Pesão, e como bem externou aqui o Williman, a história vai contar. E como é bom a gente ver os cearenses nos abordando no Estado do Ceará, dizendo, Goni, eu vi um caba na televisão falando tão bem daquele governador do Rio pela recuperação fiscal, e não foi ninguém menos do que o renomado economista Reis Veloso. Excelentíssima senhora, minha amiga, doutora Mônica Sarda, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo, meu querido amigo também, conselheiro do Clube de Regatas do Flamengo, Flávio Williman, muito obrigado pela sua presença. Dr. Luciano Bandeira, presidente da UAB, muito obrigado pela sua presença, sua liderança. A gente escuta muito falar do senhor, pelos amigos advogados, do trabalho que vocês fazem à frente da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro. Meu querido amigo, presidente do Clube de Regatas do Flamengo, que faz uma gestão exemplar, extraordinária, à frente da entidade, que movimenta milhões de brasileiros no meu Estado, no Estado do Rio de Janeiro, e em todas as outras federações, Luiz Rodolfo Landim. Meu presidente Rubens Lopes, presidente da Federação do Rio de Janeiro, de futebol do Rio de Janeiro, muito obrigado pela sua presença, sua liderança tão importante no futebol brasileiro, e que inclusive oportunizou, graças à sua liderança, à sua confiança, e de homens como Rodolfo Landim e tantos outros, oportunizou, senhoras e senhores, que hoje tivéssemos o primeiro brasileiro nordestino presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Muito obrigado, em nome do povo do Nordeste. Meu amigo Antenor de Barros Leal, ex-presidente da prestigiada Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro, Cearense, que aqui está presente. Doutor Runco, doutor Zé Luiz Runco, a quem não só médico da minha família trabalhou no Flamengo, mas a quem esse país deve a Copa do Mundo, também deve a Copa do Mundo de 2002, pelos feitos da recuperação de Ronaldo e Rivaldo, que simplesmente jogaram uma barbaridade e nos garantiram aquele último título para o povo brasileiro. Meus primos, Vicente Arruda, André Arruda, aqui presente, a Catinha também aqui presente, o Vicentinho e o André são filhos, presidente André, do deputado federal Vicente Arruda, que depois que o papai deixou de ser deputado, foi o continuador da obra da família, e por seis mandatos, expressivos seis mandatos, na Câmara dos Deputados Federais, com muito destaque, inclusive, na CCJ. Meu caro Ricardo Amaral, rei da noite, pioneiro da nossa Rentevê, amigo de toda a nossa família, amigo de Esmerino, muito obrigado. Meu amigo Filipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB Nacional, que aqui está presente, meu colega de Colégio Andres, grande liderança, expressiva liderança desse país. Deputado federal Marcelo Itagiba, nosso amigo aqui presente, ex-secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Deputada Alice Tamborindegui, filha de Mário Tamborindegui, companheiro de Esmerina Arruda, aqui no plenário do Palácio Tiradentes, aqui os dois deputados. Dona Alice e Dona Carmen, ao lado dos deputados Mário Tamborindegui e Esmerina Arruda. Muito obrigado, Alice, pela sua presença. Padre Omar, que aqui estava presente, esteve aqui conosco também. Marcelo Alves, ex-presidente da RioTour, aqui presente. O Marco Laporta, que veio de Brasília, vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, aqui presente. Quero fazer, senhor presidente, uma saudação especial ao filho de um grande amigo do senhor, porque faz parte da história de Esmerina Arruda, a sua cultura, a sua arte. Quero cumprimentar o Bruno Tocantins, filho do cantor Raimundo Fagner, de quem papai era absolutamente apaixonado, e com a sua inesquecível oração de São Francisco. Dr. Harman, procurador da Assembleia, quero cumprimentar os ex-presidentes do meu clube, aqui presentes, o ex-presidente Kleber Leite, o ex-presidente Hélio Ferraz, o ex-presidente Luiz Augusto Veloso, o ex-presidente Edmundo Santos Silva, muito obrigado. Agradeço também a todos os demais conselheiros aqui na pessoa do meu amigo, do vice-presidente Rodrigo Dunsch, aqui presente. Bem, minhas senhoras, minhas irmãs, meus familiares, meus amigos aqui do Rio de Janeiro, família Rentev aqui representado, patrimônio de Merina Arruda, quero cumprimentar o Júlio Cosentino, que é diretor executivo da Rentev, minhas sobrinhas aqui, a todos os senhores. Bem, é um momento de muita emoção para todos nós. O papai ser homenageado aqui no Rio de Janeiro, e esqueci de cumprimentar o deputado Marcelo Calero, que aqui representa o prefeito Eduardo Paes, amigo da minha irmã, me perdoe, deputado, acompanhando lá do Ceará sempre o seu bom trabalho e sua dedicação junto ao prefeito Eduardo Paes. Bem, é um momento de muita emoção. O que dizer para os senhores no momento em que eu estou aqui com as minhas irmãs, recebendo a medalha Tiradentes de homenagem ao centenário do meu pai? Porque papai foi um homem que teve também uma relação muito intensa com o estado do Rio de Janeiro. O papai, por exemplo, conheceu a mamãe aqui, pelo centro da cidade onde nós estamos, depois operando ela, e aqui teve seus filhos, foi médico formado na Universidade Fluminense de Niterói, e foi atuante como deputado federal cearense no Palácio Tiradentes, que foi, durante muitos anos, abrigou a sede deste poder, do poder legislativo estadual. Então, portanto, é um momento de muita alegria. Nós estarmos aqui, veio a minha irmã mais velha, que acompanhou o papai em todas as jornadas, ao lado do deputado Tenório Cavalcante, que era um deputado do estado do Rio de Janeiro. Ela conseguiu viver isso, nasci em 1972, mas minha irmã vivenciou essa época em que o papai, como deputado aqui, junto com José Sarney, junto com Antônio Carlos Magalhães, Benedito Valadares, que foi o governador Valadares, tantas personalidades do nosso país. Então, é para nós uma alegria muito grande, é uma emoção ver aqui minhas irmãs chorando, se emocionando, porque o papai deixou uma marca muito forte. Então, por isso, presidente, é que eu quero dizer da nossa gratidão, André, a você por esse gesto tão bacana de reconhecer, na trajetória do ex-deputado federal Esmerina Ruda, o papai foi prefeito de Granja, foi por 16 anos suplente de senador, sempre com atuação política, porque é a política que foi a grande paixão da vida dele, embora tenha sido empresário aqui no Rio de Janeiro, embora ele, desde que eu nasci, ele dizia sempre que se não tivesse entrado na política, talvez fosse um grande empresário brasileiro, porque ele se desfez dos negócios para poder se dedicar integralmente à política, como a minha irmã bem falou, que o papai largou o Rio de Janeiro na transferência da capital e foi para Brasília, e depois se envolveu na política local da sua cidade, da sua amada granja, e, enfim, e pôde fazer aquilo que realmente ele gostava bastante, porque o papai fazia política, assim, com alegria, com entusiasmo, era um homem de todas as rodas, de vereadores, de deputados estaduais, federais e tantos outros. Então, nesse sentido, meu caro André, que eu quero agradecer a você. O André aqui, eu, para encerrar, o André citou aqui uma passagem, o André, nos 95 anos do Palácio Tiradentes, me pediu a foto, uma foto que constasse o papai. Eu dei essa foto, que para nós já foi uma honra muito grande ele colocar, nos 95 anos do Palácio Tiradentes, a foto de Merina Arruda sentados à mesa diretora, ao lado de Ulisses Guimarães. Mas eu quero, André, na certeza de que Esmerino foi um homem público dedicado. E nós que fazemos a vida pública, vocês, muitos daqui que são detentores de mandato, sabem disso, a vida pública, se você não fizer gostando, se você não fizer com entusiasmo, você não faz. Você tem que fazer política dedicada, gostando daquilo que você está fazendo. E, portanto, o papai preencheu todos esses requisitos. E eu fico muito feliz, André, pelas suas mãos, você que é uma grande liderança, uma pessoa que tem feito um trabalho destacado aqui no Rio de Janeiro, a gente que acompanha a cena política, vê o noticiário, eu outro dia vi um jornalista falando muito bem do seu trabalho aqui à frente da Lerge, a sua liderança, e não é por acaso. Eu que convivi intensamente com a Assembleia Legislativa, sei que é uma eleição de mesa diretora, participei, tive a honra de ser da mesa diretora durante oito anos no meu estado, tive o privilégio de me assentar em três cadeiras da mesa diretora. Sei o quanto é difícil você conseguir a liderança e a unanimidade que você foi aqui nesse plenário, enquanto você foi deputado e você foi presidente. Num momento até acirrado da política nacional, você com o seu partido e conseguindo ser candidato único, sem adversário, aqui no auge de uma disputa acirrada que nós vivemos nos últimos tempos, que a gente espera, André, que isso diminua, que isso possa dar uma baixada nessa poeira, porque vai ganhar o Brasil. E eu não tenho dúvida que você agora, nessa sua nova missão, que o senhor está indo para Brasília, para ser secretário de Assuntos Federativos, lá do Ministério das Relações Sissionais, tenho certeza, com o seu traquejo, com a sua habilidade, você vai colaborar com o presidente Lula, para que a gente possa fazer o maior atendimento, que vocês possam, que o governo federal possa fazer o melhor atendimento a todos os estados, respeitando as federações, os governos estaduais, os municípios cearense, os municípios brasileiros. Então, André, eu encerro me lembrando aqui de uma coisa que marca muito o meu pai, que amava a sua cidade, a cidade-granja. Eu lembro aqui o que diz o poeta russo, sujeito que não ama a sua própria aldeia não pode querer se aventurar no universo. E André Siciliano ama a sua aldeia, ama a sua baixada fluminense, e agora vai bem se aventurar pelo Brasil, trabalhando pelos brasileiros. Muito obrigado a todos vocês. André, muito obrigado. Em nome da minha família, em nome da minha família, muito obrigado a vocês e a presença de todos. Boa noite. E por favor, está presente também o Brasil, o deputado estadual Gustavo Schmitt. Bem, antes de nós encerrarmos a sessão, primeiro, Goni, agradecer as palavras, agradecer o carinho, dizer que eu também aqui... Hoje é o meu penúltimo dia. Amanhã eu termino, amanhã tem também uma sessão solene aqui, mas com a consciência tranquila do dever cumprido. O rezão está aqui do meu lado, sabe o que foi o ano de 2016 e 2017, quando o preço do barril do petróleo sai de 107 dólares para 28 dólares em janeiro de 2016. A gente vive um momento difícil, as contas do Estado bloqueadas, salários atrasados. A gente assume aquele momento difícil onde o pezão estava se recuperando do câncer. nosso governador e foi para Brasília, Goni, para aprovar a lei que criou o regime de recuperação fiscal, que é uma lei que nada mais é que reconhece que o Estado brasileiro também pode quebrar. O que aconteceu no Estado do Rio de Janeiro foi uma tempestade perfeita. Eu tenho falado, pezão, que a gente está perdendo o dinamismo da nossa economia, e não de agora, e não de 5, 10 anos para cá, mas de 30, 40 anos. E na década de 80, nós éramos o segundo Estado em empregos na área da indústria. Hoje somos o sexto Estado. Muitos estudiosos dizem que o Rio perde quando perde a capital, ou mesmo quando acontece a fusão. Eu sei que a gente tem perdido, e ao longo dos anos, a gente perde o dinamismo da economia, então de 1% a 2% por ano, em relação, por exemplo, ao ICMS. E eu tenho chamado a atenção, principalmente das bancadas federais, do Senado e da Câmara. Eu fiz aqui, Edmundo, meu querido presidente, no sábado, uma reunião com 27 deputados, aqui juntamente com o ministro Alexandre Padilha. E nós vamos ter, possivelmente, no mês de maio, a votação da nossa liminar lá, que foi concedida pela Carmen Lúcia em relação aos royalties de participação especial. Não tenho dúvida que a gente corre um risco de perder uma receita importante. No ano passado, arrecadamos quase 30 bilhões de reais de royalties de participação, sendo que sabemos que as únicas duas mercadorias, Alice, que não cobram ICMS na origem, é o petróleo e a energia. E o Rio corre o risco de perder essa receita. e eu não tenho dúvida porque a gente vai viver momentos difíceis e dramáticos. E a lei que o Pesão batalhou para aprovar, essa lei hoje garante também Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. Então, aqui a nossa alegria de poder estar no encerramento do nosso mandato aqui na presidência, poder homenagear, reconhecer o trabalho do Esmerino, que foi um grande deputado. Mas volto a dizer, a inspiração dessa homenagem veio da foto que vi Ulisses Guimarães e ele conversando, postado na cadeira da presidência da Assembleia. Então, para mim, é uma honra poder reconhecer o trabalho do Esmerino, conhecer as INAIS e poder rever aqui os meus presidentes. Landim, Edmundo, Veloso, o Kleber Leite, o Elinho. Tem mais? Tem mais, Landim? Tem mais, Landim? O que eu tenha visto, não, mas é boa. Então, é isso. Agradecer a presença de todas e todos, dizer da minha felicidade, agradecer aqui aos profissionais da Assembleia Legislativa, TV Alerj, Cerimonial, Segurança, Departamento Médico, Departamento de Som, assessores do meu gabinete. E gostaria de convidar a todos para um coquetel que será servido aqui na galeria. Muito obrigado pela presença, tenham todos uma boa noite e declaro encerrado esta sessão solenta. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto